Essa delação é até engraçada, ela tem as partes sensacionais. Ele diz lá na delação que o Rodrigo Maia ficou muito incomodado quando trocaram o serviço de bordo por aqueles biscoitinhos michurucas da Mãe Terra. Aí abre aspas para o delator, sobre o esquema de alimentação de bordo do Rodrigo Maia. Os comissários faziam um sinal para o deputado se aproximar. Assim que o Maia chegava na área de comissários, a equipe acendia um sinal luminoso para atar os cintos. Dessa forma, todos os passageiros tinham que permanecer seitados com os cintos de segurança afivelados. Depois de fechar a cortininha, Maia recebeu um cardápio para escolher entre barrinhas, cereal, muffins, pirulitos, marshmallows sortidos, paçoca e quindim. Se alguém tem massa em levantar, os comissários tinham ordem de fazer as máscaras de oxigênio caírem automaticamente. Em primeiro lugar, que isso é uma palhaçada. Não pode. Isso aqui é uma palhaçada, gente. Não existe isso, cair a máscara. É o crime da paçoca, entendeu? A gente está diante da CPI do Quindim. Que paçoca é esse? O que virou delação premiada no Brasil hoje? Que o Rodrigo Maia está acima do peso, nós sabemos. Mas isso, por enquanto, não é crime.